Muito boa tarde pra você que tá assistindo, o Salada Miss está no ar. Eita, gostoso, recheado, vamos falar de comida, vamos falar de massagem hoje. Que isso? Massagem, maravilhoso. Que isso? Eu falei ali, fora do ar. Por quê? Semana retrasada do meu chunchado. Que legal. Daí eu falei, Rafael, mas peraí, eu tô 10 anos na casa quase, que você nunca me deu um presente. Pô, você deveria encontrar uma massagista pra mim. Exatamente. De preferência lá de Balneário Camboriú, caso menina venha. Caso menina venha pra cá, pode deixar, pode deixar. E aí, gente, você não gostou? Maravilhoso. Não, foi, o resultado foi bom. Mas eu esperava uma loira de Balneário Camboriú. Por quê? Por quê? Menina, não foi sem final feliz, sem nada. Manda um abraço depois do doutor Carlos, que atendeu o Balneário Camboriú. E vamos ver um pouco do que, já que hoje é dia do massagista, né? O que ele foi fazer, o que fizeram com ele. Vai. O manda a loira. Não, não. Pessoal, estamos aqui no complexo da Rede Massa, onde ficam os estúdios da Rede Massa, para o dia tão esperado, que é o dia da minha massagem. Patrão Rafa, obrigado. Você viu que eu mereço, aqui há quase 10 anos com você. Falou assim, o Alorino merece uma massagem. Foi meu aniversário recente, você não me deu nada. Então, parabéns. Gostou da bota? Eu tô chorando. Eu gostei daquela linha, mas aquela linha não é tua, esqueça. Eu tenho certeza que ele contratou uma massagista lá de Balneário Camboriú, com um final feliz, e ele trouxe aqui, olha, eu não saio nem de casa. Vai vir aqui na emissora, já tá aqui me esperando. Vamos lá, vem acompanhar como vai ser a massagem, olha. Bom, pessoal, eu tô chegando aqui pra conhecer minha massagista lá de Balneário Camboriú, que vem... Massagista é o seu. Mas o tamanho do japonês que me arrumaram aqui, é isso aqui mesmo? Ô, produção, o quê? Exatamente. O senhor é o homem da massagem? Não, eu sou quiropata. Aqui não tem nada de massagem. Ah, bom, qual que é a diferença? A massagem, eles ficam te pegando. Que legal. A gente faz a soltura miofacial primeiro, depois a gente faz o ajuste. Sim. Você vai ver, não é? O senhor, o senhor, que é exatamente isso que eu tô precisando. Tô travado, viaja demais. Você tá imitando o patrão, né? Como é que é? Tá vendo assim, ó. Tá assim, já. É, é. Mas deixa comigo, né? Qual o nome do senhor, doutor? É Carlos. Doutor, como que se fala? Como que se chama? Pode chamar de Kuma. Kuma? Isso. Não é Kuma, não, né? Não. É Kuma. Vamos lá, então. Bom, vamos pra quiropraxia, então. Quanto tempo na área já, doutor? 25 anos. 25 anos, acho que eu tô em boas mãos, né? É aqui mesmo? O que que nós vamos fazer? Qual o procedimento? Primeiro nós vamos te examinar. Vamos ver como é que você tá. Aqui já tá torto, tá parecendo o patrão aqui, com essa costa desse jeito. É verdade, é verdade. A gente dá uma olhadinha aqui, ele tem uma escoliose, que é uma tortura da coluna. Isso daqui, ó, é lordose. Se jogar uma gota d'água aqui, escorre sozinho, né, doutor? Escorre, corre. Corre longe, viu? Corre longe, né? E aqui, o que que ele tem? O que o pessoal chama de porcunda. Agora, abaixa. Que aí, tchau. Tá malado, tá malado. Devagar. Vira pra cá. Devagar, doutor. Doutor Kuma, né? Que dito, né? Olha aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Senta lá. Senta. Ó, não tem corpo melhor pro doutor fazer o exame do que o meu corpo, que é virado na casqueira. Se gemer, você vai pagar o dobro. Não, não, não. Ai! Ui! Ai, 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 ai. Tá doendo? Tá doendo, pô. Eu não tô sentindo nada. Calma, 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 relaxa. O Rafael falou que é pra mim caprichar, porque você é o braço direito dele. Ele falou, falou a verdadeira. É que eu esperava uma loira. É, né? Mas veio uma japonesa. Eu tô vendo, meu. Ai, ai, ai. Ó, você sabe qual que é a diferença? Sua aí do saci? Qual? O saci tem uma perna só. Você tem duas, vai sofrer duas. Vai sofrer duas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, eu nem sabia que esse nervo existia. Vem, meu Deus. Nem sabia que esse nervo existia. Nem doi, cara. Nem sabia que esse nervo existia. Eu não sinto nada. Tá vendo? Pergunta pro Rafael, se ele vai sentir. Tá sentindo, Rafael? Tá sentindo, Rafael? Tá sentindo. Agora, nós vamos fazer... Agora que nós vamos entrar com a quiropraxia. O que que você... Onde é que você tá indo? Não, calma lá. Devagar. Não precisa, não tá nem gravando. Puxa a respiração. Solta. Ó. Isso, é a quiropraxia. A gente faz a cavitação. Isso, mais um. Isso. Agora, vira de lado pra cá. Pra esse lado. Aí, relaxa. Outro lado. Relaxa. Respira. Respira. Ai. Você tá em casa, você tá se divertindo, né? Tá bom? Ó o pescoço. Fecha a boca agora. Agora você vai crescer. Isso. Aí. Aí. Ó, escultor. Parece um torreza, né, Teru? Agora é a cereja do bolo. Não. Ai, tanto. Nossa senhora. A cereja do bolo. É a cereja do bolo que o Rafael falou. Esse programa tá perdendo a linha. Rapaz do céu. A gente alicionou. Saudade do salado da cookie. Meu Deus. Agora, põe a mão com a cabeça aqui. Põe a mão aqui. Agora nós vamos alongar. Ah, presta atenção. Agora é resultado final. Tá. Já que tá encurtado. Ó. Ó você, comadre. Tá tudo entrevado aí, ó. Lavar o roupa o dia inteiro. Tá aí. Ninguém te ajuda nessa casa aí, ó. Doutor Cúmulo, te devolve tudo. Muito obrigado. De nada. Essa é a quiropraxia, a arte da quiropraxia. É isso aí. Cura, ajuda as pessoas no seu dia a dia. Sim. Volta o bem-estar da pessoa, não volta? Volta. Com certeza. Equilíbrio corporal. Com certeza. Tudo naturalmente. Você merece, viu? Ó, Fernanda, pode saber. Chama a Luiz de Balneado, que bem? Tá bom? Obrigado, doutor. Ó, volto com vocês. E aí, conta um pouquinho da tua experiência ali com o doutor... Doutor Kuma? Kuma? Kuma. Doutor Kuma, não. É o excelente. Até quero o contato dele, é excelente profissional. Não, ele é maravilhoso. Eu faço direto com ele. De ter um contato e vou fazer com o doutor Kuma. Assim, ele relaxa mesmo. E todo mundo precisa fazer, Rafael, mensalmente. Porque, de fato, solta os músculos. A gente tem muita tensão no corpo, preso o tempo todo. Quando eu viajo, fico um mês viajando, eu vou encolhendo, assim. A gente viu, a gente viu. Você viu? Você sentiu que você tá um pouco mais alto, até? Eu vou tô mais alto aqui. Passadinha do Dedé. Passadinha do Dedé, ó. Tô mais alto, tá vendo? Soltadinho de chumbo. Deu uma esticada, então? Deu uma esticada e, ó, eu vou voltar, doutor Kuma. Só não sabe, não sabe. Mas é o melhor, não sabe. Não, não. A gente tem que falar uma coisa, ele não vai fazer essa, né? Essa bike. Eu vou fazer. Até o final do ano vai vir. Não, mas vale a pena, pessoal. Ele é 25 anos também na área, ali. Sim. Ele sabe o que tá fazendo, vale muito a pena. Muito bom. Eu faço, faz tempo que eu faço, mas... A pai, tem uma vez que eu travou minha coluna, foi ele que me salvou. Mas no verano eu podia trazer uma de balneário. Não, não precisa esportar. Por favor de Deus. O que vocês estão falando, uai? Vamos ler. Eu já tinha mamado na mamadeira aqui nesse programa. Sim. O doutor Kuma. Meu Deus do céu. E agora vocês vão querer mais o quê? Não, tudo bem, essas coisas que combinam fora do ar. Quem é fora do ar? Não, 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 não. Não, 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 não. Por que não pode exportar? Usa daqui mesmo. Pede pra Carol, Carol, faz massagem aí na Lorena, que ele tá querendo. Uma loira, uma loira aqui. Pega lá, além. O Rafael, conhece a massagem das loiras da Lorena? Não, eu conheço não. Não conheço nada. Não, eu conheço. Nem sei, nem sabia que tinha loira lá. Vamos agora com o Ender, então. Ender, o que você trouxe pra nós hoje? Foi uma tela muito boa que a gente gravou ali no Teatro Positivo, que foi falar sobre o riso solidário. Até a Lorena participou. É verdade. O momento é tão difícil que o Brasil tá enfrentando pra ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Aí eles juntaram o pessoal do Comet Club, todo mundo lá, né, Lorena, pra ajudar os pessoal do Rio Grande do Sul. Foram mais de 10 comediantes, se uniram pra arrecadar. Pode falar, os números. Ficou, pode. Foram arrecadados 150 mil reais em dinheiro e 6 toneladas de alimento, que já foi direto pra lá já. Ah, que coisa boa. Então já tá lá com eles, tudo certinho. Tá ajudando lá o pessoal já. Tá ajudando. Isso é muito bom. Agradecer a todo mundo que foi também. Casa cheia, 1.900 pessoas lá, pagantes. E o Ender, pô, foi legal ver a... E tava meio frio, o pessoal foi, ajudou. Isso que é legal. Eu até falo na entrevista ali com o pessoal que através do riso mesmo ajuda, né. Além de você poder rir, você tá ajudando o próximo, que é muito bom. Cinco dias de divulgação. Certo. Cinco dias. Cinco dias de divulgação. Botou a casa. Quanto? 150 mil em dinheiro e 6 toneladas de alimento. Nossa. Nossa, que legal, né. Boa, hein. Boa. Boa, parabéns, então. Boa. A você e a todos os comediantes que fizeram essa... Muito bom. Essa arte solitária, vamos dizer assim, né. A organização do Joca, lá do Curitiba, como de do Rafael Aragão, comediante. Boa. Então vamos, 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 vamos. Olha só, nós estamos aonde? No Teatro Positivo, que acontece o riso solidário. Uma campanha de muitos humoristas pra ajudar os nossos amigos que estão precisando lá no Rio Grande do Sul. Mais de 10 humoristas aí fazendo stand-up, fazendo rir e também ajudando o próximo. Bora conferir e girar e mostrar pro Salão da Missa, pra você que tá em casa, esta noite maravilhosa, que é de ajuda e sim também de alegria. Bora lá se divertir! Esse evento veio pra ajudar o próximo. É sorrir e também ajudar. É a melhor maneira de mandar boas energias, né, dando risada. Essa já é, na verdade, a segunda edição do riso solidário. A gente fez a primeira no Comedy Club semana passada. Foi um sucesso tão grande, esgotou em questão de horas o show, que a gente falou, cara, vamos fazer uma coisa maior. Falei com o Rafael Aragão, conseguimos tudo de graça. O Positivo entrou de parceiro, entrou mais 24 empresas, dando quase tudo que a gente precisava pro show. Tudo isso pra ajudar o povo do Rio Grande do Sul. E por isso que estamos aqui, eu e mais duas mil pessoas hoje, pra fazer o bem. Importante é sim, importante é rir em família e também ajudar pessoas que realmente precisam. Além de rir, vir dar uma mão também pros nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Estão passando dificuldade, muitos perdendo suas casas, perderam tudo que tinham. Então quem pode colaborar, colabora como pode, né? Porque a gente aqui não consegue lá ajudar. Mas vindo aqui ajudando, pagando e ainda dando risada, tudo de bom. E ver o que eles estão passando lá e a gente tá no conforto aqui, dando risada. E ajudando, melhor ainda. E Curitiba recebe bem os artistas e a gente tem que ajudar as pessoas que precisam, né? Noite Solidária é uma noite de dar risada e Eduardo também. Camarim de milhões e Inês Serginho. Estamos aí muito felizes por poder ajudar a galera do Rio Grande do Sul. E o mais legal é essa resenha que nós temos aqui, né? Antes da risada, é muito bom. Isso aqui, na verdade, muita gente não servia há muito tempo, né? E só eventos desses de ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Cara, se todo mundo se unindo aí, a gente revê os amigos também aí e ainda ajuda o pessoal, né, cara? Através do riso, tudo se cura, né? Não tem os risos solidários, tem o riso... Então, aqui, ó, tá aqui. Viu? Eu quero ir. Você podia ser o xaropim, a gente põe a mão dentro de você e você fica falando, né? O Moro, ele nasceu na humanidade pra ajudar o próximo, né, na verdade. E hoje a gente tá aqui, a gente reuniu um monte de comediantes, não só pra arrecadar recursos, mas também pra incentivar as pessoas a doarem, né? A melhor forma de fazer isso, como é que é? Rindo, fazendo rir. Coração apertado e eu riso surto. Esse é o lema, né? Cara, que alegria tá podendo fazer parte desse grande elenco aí, e principalmente por esse grande objetivo que é ajudar aí nossos irmãos, né, que tão aí precisando da gente, né? Hoje mesmo eu tava vendo uma notícia dizendo que tão pedindo de doação também, baralho, jogo de tabuleiro, coisa assim, por quê? Porque as pessoas às vezes tão esperando ali e elas querem arte, querem rir, querem, sabe, humanidade. Então, a união que todos nós estamos fazendo serve pra que a gente dê um quentinho no coração, tanto na gente quanto dos colegas. Tamo aí, vamos ajudar a galera, e o que a gente mais quer é que o pessoal se recupere pra gente poder voltar lá e fazer show e fazer o povo dar risada que eles precisam também. Curitiba abraçou a causa, né? O Paraná abraçou, são vários estados. É lindo de ver isso, cara. Lindo, lindo de ver que a hora que o irmão precisou, a gente poder estender o braço ali, vamos dar e tamo junto nessa. É gratificante poder estar participando desse momento, sabe, assim, como comediante, poder fazer o que a gente sabe fazer pra poder ajudar. Isso é lindo, cara. Legal pra caramba, cara. Eu vou ficando por aqui e deixando você com o maior espetáculo que foi o Riso Solidário. Hoje é treinado com mais de R$ 150 mil e mais de seis colegas. Muito obrigado. Viva o Rio Grande do Sul! Então, muito bom, bacana a assistida de vocês ali, foi muito legal, muito bonita. E continua ajudando, né? Enquanto as vaquinhas aí que são sérias e continua ajudando. É, e aquele negócio, né, não é que é voluntários, voluntários também é quem doa. Sim. Não é só quem tá lá ali de frente, porque tem muita gente que às vezes, vou dar o exemplo eu, o que eu vou chegar lá e vou fazer? Eu não sei, não sei ajudar, não sou médico, não sei resgatar, vou lá, provavelmente só atrapalhar. Só atrapalhar também, porque você vai pra lá só pra lá. Eu vou ajudar como eu posso, mandando alimentos, água, que tá precisando muito de água, né, potável. Então, todo mundo ajudando um pouquinho, como pode, já tá de bom tamanho. Isso aí, legal. Né? Bom, e agora temos matéria também com a Bruna. A Bruna, que só leva pra comida, né, só comida. Ah, gente, sério. Ó, na próxima terça-feira... Aí, outra, só vai lá dar uma mordida, eu não posso mais. Não, não, não. Não, pera aí, eu não posso mais. O quê? Você não tá vendo direito. Aí, você não pode. Não, 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 direito. Não é que nem aquelas atorjinhas da molhação, que não com mordi isso aí. Nossa, aí o clube peço mais aí, dá uma vergonha. Desculpa, mãe, você que tá com você aí. É, maçã. Vamos ver então a tua matéria? Vamos lá. Vai, solta. Alguns dizem que ele foi criado no século XIX, lá no interior da Alemanha. Outros que ele foi criado bem antes, no século XIII, lá na Mongólia, pelos tártaros, que era um povo guerreiro, que precisava de um alimento rápido e prático. É verdade. Mas, independente disso, todo mundo ama ele, aqui no Brasil e no mundo todo. Vocês já sabem do que que eu tô falando? No próximo dia 28 é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer. Essa delícia que vocês acabaram de assistir. Vai revelar alguns segredos dessa delícia? Hoje eu tô aqui no Bar da Sogueiro pra conversar com um especialista no assunto. Marcos Salgado. E aí, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigada por receber a gente. Me conta, qual que é o segredo do hambúrguer perfeito? É difícil dizer o hambúrguer perfeito, né? É igual o vinho. Tem muitas variedades e qualidades e estilos. Mas o nosso hambúrguer, falando, a gente usa os cortes que tem na casa, né? Um dos cortes que a gente sabe que são nobres, o peito do boi, que é o famoso brisket, né? Dali a gente tira a gordura. É a gordura mais nobre do boi, a gente usa como parte da gordura do hambúrguer. Que é em torno de 20% a 25% dessa gordura. A parte da carne, os outros 75%, a gente pega da fraldinha, que também tá no nosso cardápio. Até uma pessoa como eu, que assim, zero talento pra cozinha, zero talento pra tudo. Consegue montar um hambúrguer? Ah, não. Com certeza. O hambúrguer, depois que você pega o jeito aqui na grelha, fica até mais fácil do que um churrasco. Ah, então vamos lá? Ah, então vamos lá? Bora. Tá animada. Brasa quente, né? Sempre. Existe uma manha que é, você não passar de 5 segundos com a mão ali em cima, se você aguentar mais do que 5 segundos aqui. Ah, é? É porque o fogo tá fraco. Tá, não aguentou. O fogo tá bom, tá no ponto certo. Beleza? Beleza. Aqui tá o nosso hambúrguer, 180 gramas, já moldado, a gente morre na casa, molda, faz tudo aqui. Agora vamos pegar o hambúrguer e já jogar na grelha, não tem segredo não. Aí é a melhor parte. Tá, e qual que é o ponto ideal? Eu calculo mais ou menos pra um hambúrguer 180 gramas, uns 5 minutinhos de cada lado. Dá esse girinho aqui só pra ele não grudar ali, pra fazer aquele tostadinho legal e vira só uma vez. Nada de ficar virando várias vezes. Aí ó, viu? Uma dica pessoal de casa. É. Vira só uma vez. E aproveitar que o hambúrguer já tá na grelha, a gente já entra também com o bacon. Meu Deus. Porque o bacon, ele demora um pouquinho, então a gente já deixa ele na parte mais baixa do fogo. Ah, legal. Tá deixando ele bem crocantezinho. Nossa, eu tô com fome. Meu Deus, eu tô salivando. Seu furto. Então, Bruna, agora é o seguinte. Virou o hambúrguer, você já virou ali. É só colocar o queijinho pra ir derretendo. Nosso bacon tá quase pronto. O baconzinho já vai ajudando a derreter. Nossa, que delícia, meu Deus. Nossa, eu tô imaginando a cara deles vendo isso aí. É impagável, é impagável. Perceba. Agora já vamos tostar o nosso pãozinho. Só a parte de dentro, hein? A ideia de selar o pão é justamente pro suco da carne, não ensopar o pão. E você conseguir comer o hambúrguer, ele até o final, sem desmanchar. Só uma leve, ó. Esse aqui já tá legal. Nossa, ele tá ótimo. É rapidinho, ó. Tá vendo? Agora é só fechar ele e a gente vai pra última etapa, que é a cerejinha do bolo. É um estilo da casa. Corta no meio. Nossa, que tamanho de Deus. E a gente só dá aquela tostadinha final aqui na grelha. Meu amigo. Agora é a hora sagrada, hein? Ai, é a melhor parte. Vamos provar? Bora. Ah, você já sabe, né? Tô na expectativa pra ver o que você acha. Ai, meu Deus. Com certeza eu vou amar, gente. Se vocês pudessem sentir o cheiro que tá aqui. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. E aí? E aí? Você que fez. Tá provado ou não? Maravilhoso. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigada por ter recebido a gente aqui. Nós te agradecemos. Gente, venham ao bar do Sugueiro provar esse delicioso hambúrguer. No dia do hambúrguer, por que não? E assim, vocês aí do estúdio, que pena, né? Tô provando por vocês. Que vocês tenham um delicioso dia do hambúrguer igual o meu. Beijo, gente. Tchau. Eu não sei subir mesmo. É mentira. Não. Peraí, peraí. Ô, meus amigos. Tchau. Oi. Muito bem. Tá, cadê? Eu já falei que eu sou uma ótima colega. E eu como por vocês. Tava muito bom. Realmente tava uma delícia. Eu trouxe umzinho pra gente experimentar, pra ver se tava bom ou não. Não, tava uma delícia. Ó, aí ó, fica o convite. Dia 28, na próxima terça-feira, dia mundial do hambúrguer. Pra vocês irem lá no bar do Sugueiro provar o hambúrguer deles. Você e o Marquinho tão lascado comigo, tá? Obrigada, viu, Marcos. Marquinho é amigo meu, ele tá lascado comigo. Ele vai se ver. Como é que não manda? Eu tô aqui esperando ele entrar aqui. Eu também. Eu fiquei até olhando a porta ali, nada. Caraca. Ai, gente, tá bom. Eu senti o cheiro aqui. Eu só faço matéria assim a partir de agora, hein. Não, não fui eu. É só comida, restaurante, essas coisas. Você tem certeza? Viu? O que é seu, sim? Qual que é a próxima tua? Chocolate? Chocolate, coisas do gênero. A porta proibida de esse negócio de comida agora. O que é isso, gente? Deixa eu ver aí. Eu não penso a matéria inteira em volta da sua masqueira. Você viu? Muito legal. Pastel. Que delírio. Pastel, agora hambúrguer. O que é a próxima? Pizza? Chocolate, chocolate, pizza. Minha própria pauta era cemitério. Olha aí. Porque eu estou com essas coisas aí, ó. Cada um chora por não ser de saudade. Que amor. Bom, pessoal. A gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos com mais Sala da Vista. O que é que tem a ver? É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o Sala da Vista. Rafael, vocês estão com o trauma ainda do massagista, ainda da irmã da Sena? Não. Porque foi gostosa pra caramba. Tanto que até a nossa produção aproveitou com câmeras ligadas. Esqueceram a câmera ligada? Nosso diretor Lúcio, o senhor Maurício, o nosso cameraman. Essa eu quero ver. Aproveitaram o doutor. Meu Deus do amor. Ele nem me chamaram, né? Não, tem noção? Só para entender. Como a câmera ficou filmando. A camerazinha ficou filmando aqui. Eles nem notaram, esqueceram de desligar. Ai, doutor, vem, doutor. Esqueceram a câmera ligada. Eu acho que nós temos nos arquivos do Grupo Massa. O quê? O acervo, a fita onde está a massagista. Não, cadê a fita? A fita. Tem aí, vamos ver, vamos ver. Então, vai. Quer ver, só. O doutor Lúcio está feio. Olha o doutor Lúcio feio. O doutor Lúcio feio. Ai, ai, ai. Eu preciso dessa foto. O outro está perdendo a salsa aqui, o doutor Lúcio. Olha isso. Nossa. E o doutor continua sério, ele faz sério. Só para avisar, esse é o nosso diretor. Tudo entrevado que está aí. Ai, esse do pescoço. Ai, esse do pescoço. Vem cá, o Céssame, já que está aí. Calma, calma, calma. Vem, deixa a queca aqui. Olá, moçuda. Você tem enxaqueca? Você tem enxaqueca? Pode, pode. Pode, pode. Enxaqueca. Vira, calma. Vai crescer o incentivo. Não, vai crescer o incentivo. Falei para ele. Como é que ele está acabando? O nome é pegar o senhor. Não, não tem jeito de pegar no bairro. E aí, vai procurou. Eita, nós. O doutor Gomes aproveitou e embora. Também, que alguém quiser o contato. Eu quero de verdade. Então, no nosso Instagram, o contato dele, tá bom? Para quem quiser. E é muito bom. Falo que vale muito a pena o... E é para você. Você merece. A quiropatia, né? Exatamente. Se dê um presente de... É, às vezes você sabe que é meu aniversário. O que eu vou dar para mim mesmo? É verdade. Mas o bom que o Maurício já chegou aqui para enxaqueca. Ele já viu no Google, né? Aqui é para enxaqueca. Fez a consulta completa. Bom, vamos ver o que tem no próximo programa? Já vamos. Vamos ver lá. Fala, pessoal do Sola da Missa. Ele que, junto com o Relato Albano e Ed Gama, Tiago Ventura, são os mais chatos do Camarim da Comédia, Vitor Sarro. Pera aí, bicho. Eu não quero ver pintado de ouro na minha vida. E olha a pessoa que eu já trabalhei. Rapaz, é mesmo? Mas ela é metidona? Ela é um grande mesmo? É. Para do ar? É. Aquele samba todo ali. Não, é com os amigos dela. Ela é legal só com os amigos dela. Comigo não foi legal. E não é legal até hoje. Sabadão? Hoje é sábado? Você que está aí já acendendo a churrasqueira, abrindo a gelada, né? Ela perdeu com o olho, meu. Já sabe que de manhã não custa nada já ter um matezinho ali para curar aquela ressaquinha, né? Dá aquela salvada. O Max salva. Plena, lúcida e bela. Lu, ai meu amor. Eu venci na vida. Eu estou na rebemassa. Aqui que a gente põe as músicas. É nesse microfone que a gente conversa com os ouvintes. É nessa mesa aqui que a gente vai administrando tudo. Música, trilha, tudo que entra no ar. Então, realmente é o coração da rádio aqui, né? Onde tudo acontece. É isso aí. Só antes de encerrar o programa, eu quero mandar um beijo muito especial à minha esposa que está de aniversário hoje. Amor, daqui a pouco eu estou em casa aí, com aquele bolinho, né? Tudo certinho? Coxinha, risolos, não é uma pessoa. Maravilha. Que delícia. Eu tenho um paladar muito infantil. É verdade. O Cabral comigo, ela quer um negócio diferente. Não fala, não, cara. Coxinha aí. Então, pessoal, vamos embora? Vamos. Tchau, pessoal, até. Tchau, tchau.